E pela primeira vez o nosso programa é Iglesias Móveis. É tão gostoso a gente abrir a porta da nossa casa e deparar com um conjunto estofado como esse. Um conjunto estofado confortável que você encontra aqui na Iglesias. Dividem tudo em quatro vezes e essa semana resolveu fazer uma grande promoção. Preço à vista que já está pequeno, dividindo em duas vezes. Só pra você ter ideia do que você encontra, esse conjunto estofado tem aquele conforto daquela pena de ganso que o pessoal fala que é o comfort field, parece a pena de ganso. E a espuma é soft e você encontra aqui na Iglesias Móveis. Bom, estão com promoção no quê? Vamos passar preço dessa mesa aqui. Essa mesa, o tampo é em mármore travertino, a base é em madeira em mogno. Essa saindo duas parcelas de 328 reais, medindo 1,60 por 90. As cadeiras saindo duas parcelas de 57 reais e tem opção de cor aqui no assento. Agora aquele buffet que também pode fazer parte da sua sala, né? Você pode estar comprando junto ou separado, saindo duas parcelas de 439 reais o buffet com tampo em mármore travertino. E há essa mesa aqui, essa eu chamo de 3 em 1. Aguinaldo, mostra pro pessoal. 3 em 1 por quê? Você que tem um pouco espaço no seu apartamento ou na sua casa, ideal. Aqui você pode pôr seu telefone, um porta-revista e uma luminária. Essa tá um preço excelente, 200 reais em duas vezes aqui na Iglesias Móveis. E só pra terminar, vamos correr aqui que o tempo tá estourando. Eu separei esse conjunto estofado que tá com preço espetacular. Esse tem almofada removível, tem opção em tecido, tem corino também. Tanto de três e dois lugares, os dois saindo duas parcelas de 461 reais. Essa promoção só vai até domingo dia 12, de segunda a sexta das 9 às 20, sábado das 9 às 18, domingo das 10 às 17. E endereço? Barão do Triunfo, 469 Brooklyn. E o telefone é 542-6192. E 543-3418. É isso aí, é Iglesias Móveis. Corra! É isso aí, é Iglesias Móveis.